Bem, no evento de empresas competitivas, de fato, é uma satisfação poder falar do marco regulatório da competição, que é o PGMC, o Plano Geral de Metas de Competição da Anatel. Então, primeiro, o que é o PGMC? O PGMC é uma resolução da agência, junto com uma série de outros documentos. Isso, de fato, foi um estudo bastante aprofundado que a agência fez sobre o mercado de telecomunicações. Foi editado em... as consultas públicas ocorreram em 2011, a resolução acabou saindo em 2012. E, basicamente, essa figurinha procura resumir. Então, é um diagnóstico, colocando o setor de telecomunicações no scanner, mapeando os mercados relevantes, barreiras à entrada, nível de competição, tendências. Realizamos uma análise de quais são os detentores de poder de mercado significativos e a imposição de remédios, que são as assimetrias regulatórias. Todo esse arcabouço acaba desaguando nesse sistema, que é o SNOWA, é o Sistema de Negociação de Ofertas de Atacado. É um sistema mantido pela ABR Telecom. Ela é a parceira do setor no desenvolvimento e manutenção desse sistema. E o sistema de governança do PGMC é desenhado para ser equilibrado. Então, o conselho de administração do PGMC tem tanto empresas detentoras de PMS, quanto empresas não detentoras de PMS, empresas competitivas. O PGMC está calcado na escada do investimento. Então, como a telecomunicações é um setor de custos fixos e custos afundados muito alto, vem no sentido de baixar as barreiras à entrada. Começando com a possibilidade de revenda, tem regulamentações específicas, como MVNO, outras que estão no arcabouço da agência, mas o PGMC endereça a possibilidade de compartilhamento de ativos. Primeiramente com ativos, com elementos ativos, a ILD, depois a infraestrutura passiva, postes, fibra apagada. As empresas vão galgando escala, chegando até a construção da infraestrutura própria, que é tão almejada por todos. Então, quais são os resultados do PGMC nesses três anos de funcionamento? Nós temos 41 mil torres cadastradas. Então, essas torres fazem parte do banco de dados do PGMC. São todas georreferenciadas. Esse é um mercado que funciona muito bem. As grandes operadoras, principalmente, trocam muitas informações entre si. O mercado está todo funcionando dentro do PGMC. Centros de fios, 28 mil centros de fios cadastrados. Também, todos georreferenciados. Uma grande importância da localização de centros de fios para a regulamentação e a compra e oferta de ILDs. Além disso, no PGMC temos também cadastrados PTTs, além de outros elementos de atacado. São mais ou menos 300 empresas que estão credenciadas no PGMC. Bem, dos desafios para os próximos períodos, o que imaginamos é, cada vez mais, sabemos exatamente onde está a competição no setor. De forma que as medidas regulatórias, os remédios, sejam endereçados naqueles mercados pouco competitivos, para que as empresas possam acessar aqueles mercados. E, nos mercados que já têm competição, a carga regulatória vá gradualmente suavizando, ou seja, que a regulação, que o próprio mercado, a regulação se dê pelo mercado. Agora, algo que a gente já está desenvolvendo em parceria com a BR, com as empresas, é um módulo do sistema denominado SOIA, que é o Sistema de Ofertas de Insumos de Atacado. Esse é o modo destinado para empresas não PMS. E, nessa plateia de empresas competitivas, gostaria de fato de fazer uma propaganda desses sistemas. Atualmente, nós estamos iniciando o SOIA, mas ele tem poucas empresas, que são 10 empresas que nós temos cadastrados até agora. E ele é um, todo o sistema, bem, foi um sistema que foi, as empresas tiveram que desenvolver, mas essa parte do sistema é para as empresas que não são obrigadas, ou seja, é para se tornar uma grande bolsa de telecomunicações. E o que esperamos desse sistema? Um dos primeiros produtos que, enfim, imaginamos que vai dar um grande boom, seja o cadastramento de postes. Hoje nós temos 55 milhões de postes em todo o país. Muitas empresas querem acessar esses postes, mas estão dispersos entre diversas distribuidoras. Como casar esses dois demandantes e ofertantes? Então, estamos já, também, a recomendação da agência, em conjunto com a ANEL, estabeleceu o georreferenciamento dos postes. Então, esse georreferenciamento está sendo feito através do SOIA e um produto novo. Esperamos que esse novo produto venha a agregar novas oportunidades para que as empresas possam implantar a sua infraestrutura própria. Bem, além disso, vimos aqui nas palestras que há grande pressão sobre o setor. Então, bem, na enviação civil isso é muito comum. O avião deve decolar com o meu X de ascenso. Telecomunicações também devem ser da mesma forma. A infraestrutura tem que ser bem utilizada, a capacidade bem empregada. Então, claro, todas as empresas querem ter infraestrutura própria para que possam melhor gerenciar suas redes, oferecer melhor qualidade de produto aos clientes, mas esse avião tem que sair cheio. Se uma empresa, eventualmente, está iniciando, por que não ceder essa infraestrutura para demais? Como conhecer os possíveis parceiros? O SOIA é uma solução que a Anatel, junto com as empresas e a BR, tem pensado em desenvolver essa plataforma para conhecimento dos produtos. Hoje, um dos produtos que está sendo comercializado, a GVT está disponibilizando espaços em armários, como uma atração para possíveis parceiros. Muitas das grandes teles já estão vendo o mercado de sessão de infraestrutura como mercado potencial. Bem, o SOIA também permite a geração de diversos relatórios contra os produtos contratados, em bases georreferenciadas. E os grandes atrativos de todo o sistema é a possibilidade de processos, procedimentos centralizados. Processos padronizados, você sabe o que está comprando, as ofertas estão cadastradas, contratos, ofertas de referência, acompanhamento de prazos, então o sistema também tem isso da entrega em prazos adequados e gerenciamento de indicadores. Então, é uma ferramenta que vem facilitar tanto ofertantes de infraestrutura quanto demandantes para a melhor entrega de seus produtos. Bem, essa é a modesta propaganda que eu gostaria de fazer e eu fico à disposição para esclarecimentos de qualquer dúvida. Muito obrigado. Obrigado.